Foi uma honra ter chamado para lutar o GP do Taiwan Se durar um grande, se durar um suíço, né? Da hora do exoto pilates Tendo no curso de férias também, Rodrigo de Futebol, Jazeve, Serginho Tocão aí, a galera sempre sinistra aí, tá? Garanto que eu vou dar o meu melhor, hein? Tenho um agradecimento para o torcinador Alguém que está no dia de hoje contigo aí está ajudando Tem a Mirella, tem a Academia Impacto A Ideal Clube Tem muitos outros que eu ainda vou colocar, pode estar lá embaixo Para lembrar Jocão, muito obrigado e boa luta aí, viu? Obrigado